E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para fazer um vídeo do Falcon BMS, mas eu quero mostrar para vocês uma atualização do Teatro do Báltico de nosso, esse colaborador nosso aqui, que ele tem um site, deixa eu mostrar aqui, aqui ó, opa! O Teatro do Báltico, é esse aqui ó, houve uma atualização para a versão 3.28.88, se eu não me engano já é a terceira versão que ele lança, por isso vamos dar uma entrada lá no Falcon BMS para vocês dar uma olhadinha rapidinho. A intenção desse vídeo, eu já tinha postado uma informação sobre esse teatro, foi o seguinte, ele está tendo um problema de travamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo o mouse aqui? Está acessando as abas, né? Quando você acessa a edição, principalmente a edição, ele trava, você quer ver? Observe aqui que está de boa, né? É uma travadinha chata que incomoda, né? Aqui, ele está travado, ó. Olha o mouse, ó. É uma travadinha que incomoda, incomoda mesmo. Mas como ele ainda é beta, ou ele ainda está sendo desenvolvido, né? Aí, destravou. Como ele ainda está sendo, aí, quando você fecha, também ele trava. Ele dá uma travadinha. Como ele ainda é beta, ele ainda está sendo desenvolvido, né? A ideia minha é colocar esse vídeo para ver se algum de vocês que piloto o Falcon BMS e tem ele instalado, se ele tem o mesmo problema que eu estou tendo, né? Observe aqui que ele demora a sair, filho. Está parecendo o DCS World em algumas versões antigas. Teve uma época que o DCS World demora, tinha essa besteira também, né? Mas o detalhe aqui é porque ele... Ah, saiu. O detalhe é porque ele encheu o mapa aqui de muita coisa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Só carregar aqui. Já tem uma missão pronta aqui. Coisa rápida aqui. Espera aí. Sem falar os barulhos externos, né? Vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos colocar aqui. Espera aí. Eu estou tendo um problema o seguinte. Essas pontes aqui, ó. Elas não estão sendo destruídas. Eu não sei por que. Eu estou jogando... Eu joguei duas bombas de GPS. E nada. Nem ranha-ponte, parceiro. Nem ranha-ponte, né? Deixa eu ver outro negócio aqui. Logística. Não. Policial. Agora, esse tipo de estrutura aqui, ó. Deixa eu carregar aqui. Está vendo aqui? É por isso que o programa... Eu acho... Eu acho que o problema do programa dá as travadinhas por causa disso aqui, ó. No Falcon BMS da Coreia ou lá de Israel, que é os que eu uso, né? Nenhum deles tem esse problema. É lógico, né? O da Coreia é para você nem pensar, né? Só que esse mapa aqui da Europa, que é do Báltico, né? Esse colaborador... Esse colaborador nosso... Nossa senhora! Ele encheu o mapa de construções, né? Pode ser por isso. Pode ser por isso, né? Mas no meu caso, o que me irrita é justamente o problema das pontes, né? Você lança uma bomba em cima da ponte e nada. Lança uma em cima de outra ponte e nada. Eu vou fazer um teste rapidinho aqui, só para vocês verem. Deixa eu ver o meu armamento. Aqui, eu estou com... 2 GBU-31. E 2 GBU-12B. São 2 bombas laser e 2 bombas de GPS. A ideia é lançar elas... Quer vir a travar de novo? Aqui, ó. Travou. Quer dizer... A interface do programa trava por algum segundo, né? Irrita. Esse trem aqui, irrita, viu? Para quem já está acostumado com DCS World, Ou para quem tem já o mapa da Coreia aí, Que já está acostumado com ele, né? Não existe esse aqui, né? Mas, como esse aqui é um programa beta, Ainda está sendo desenvolvido, né? Por isso, para aqueles que têm esse mapa instalado aí, Eu gostaria que fizessem comentários aí no meu canal, Através desse vídeo, Para ver se vocês estão tendo o mesmo problema. Então, eu vou fazer o seguinte, senhores. Vamos decolar rapidinho aqui. Vou fazer um teste. Vou jogar duas bombas... É... Numa ponte. E... Que mais que eu vou fazer? E vou jogar... E vou jogar duas bombas... Numa... Numa construção residencial. Por isso, acompanha aí. Pronto, galera. Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos fazer o nosso teste rapidinho. Fica difícil você fazer vídeo de simulação, Vídeo pequeno, né? Sempre tem um vídeo que fica maior que a gente imagina. Como eu estava dizendo, As pontes aqui, Eu não estou conseguindo destruí-las. Eu não sei o que é. Se é problema do meu computador, Ou se é problema do teatro, né? Que esse teatro é um novo. Então, deve estar cheio de bug, né? Então, eu vou fazer dois lançamentos no meio tempo. Vou destruir... Vou tentar destruir duas pontes e uma construção. Para ver se na sequência tem o mesmo problema. Por isso, acompanha aí. Vou precisar do laser, armamento ligado. Eu tenho o hábito de digitar as coordenadas aqui, pessoal. Pera aí, só um instantinho. Vou criar dois endpoint aqui. Só trocar a cor do road aqui. Coisa rápida. Beleza. É list. Um destino. Eu vou colocar ele como 15, né? Eu vou colocar como 20. Vou dar um enter. A próxima coordenada aqui é o N de Norte, né? As coordenadas é 53, 34, 5, 6, 1. Entra. O 6 é de Oeste. As coordenadas é 14. 34, 7, 8, 9. A elevação lá é 73. Esse é o primeiro alvo, que é as duas pontes. E o tempo eu sempre coloco 20, viu? Pelo que eu li no manual, é que não altera nada. Beleza. Beleza. Eipoint 20 criado. Serão as duas pontes. Vamos criar um novo eipoint, que será o 21. O 21 será para a construção. Enter. O 2 é de Norte. As coordenadas é 53, 53, 37, 98, 1. 9, 8, 1. Enter. O 6 é de Norte, que é 13, 45, 668. A elevação lá é 20. E o tempo aqui não faz um alteramento. Beleza. Vamos para o armamento. Aqui é duas GBU-2, que são laser. E duas GBU-31, que é por GPS. Essa que eu vou usar primeiro. Vamos colocar no waypoint 20, né? Waypoint 20. Beleza. Já estamos a 40 milhas náuticas dele. Vamos apontar a nossa navegação para lá. Coisinha rápida, senhores. Beleza. Eu já tinha postado um vídeo anteriormente, antes dessa atualização, né? Como ele fez uma atualização de novo, eu vou fazer outro teste, para ver se resolveu, né? Mas, para aqueles que pilotam o Foco BMS, por favor, se vocês não tiverem esse problema, ou se tiverem esse problema e já resolveu, dá uma focinha aí, porque eu estou quebrando a cabeça aqui. Então, alinhado, 40 milhas. Deixa eu ver. Prontinho. A ideia é o seguinte. Vou lançar as duas bombas na ponte, né? Assim que lançar as bombas, eu vou virar um pouco para a direita aqui, para sair um pouco do alinhamento, que os próximos alvos ficam logo à frente. Então, vai dar tempo da gente ver a bomba caindo. Depois, eu volto para o rumo dos dois alvos. Deixa eu só... Está quase na hora, que eu vou ver se dá para configurar o laser aqui. É no zero. No cinco. Desce um pouquinho aqui. No zero. E ele vai carregar aqui. Estou carregando o laser de combate, ó. Apesar de eu não vou precisar dele. Prontinho. Laser calibrado. Se for necessário, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, senhor. Só para andar para o vídeo não ficar longo. Aquela famosa edição, né? Acompanha aí. E aí. E aí. E aí. Já está chegando o próximo alvo. Dezesseis milhas. Vamos lançar duas bombas de GBU-31. Lá vai. Lá vai a primeira, né? Assim que as bombas for lançadas, nós viramos um pouquinho aqui para a direita. Para dar tempo das bombas chegarem ao alvo. E depois nós alinhamos para os próximos alvos. Para ver se nós conseguimos destruir a construção, né? Porque, se não me engano, é um shopping. E aqui é uma ponte. Vamos ver se consegue destruir a ponte dessa vez. Bora lá. Depois da atualização, 3.28.88. Vai descer. Beleza. Bomba descendo. Vamos virar aqui um pouco para a esquerda. Para a direita, animal. Direita. 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 Só mais um pouquinho. Acho que dá tempo. Deixa eu dar uma olhada nas bombas lá. Não, ainda está longe. Deixa eu voltar aqui. Acho que aqui vai dar. Vamos voltar lá. Aqui, duas bombas descendo. Ela está na imagem de satélite. Vamos ver se consegue destruir a ponte agora. As famosas pontes indestrutíveis no teatro de Báltico. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Meleca, filho. É, tem alguma coisa errada, filho. Ou é comigo ou com esse teatro. Que não pode aí, filho. No alvo. E nem ranhou a ponte. Eu não aguento isso, não, filho. Beleza. Vamos para o próximo alvo. Selecionar novo armamento. É, GBU-12. Duas bombas laser. Vamos soltar as duas de uma vez só. Beleza. Precisa ir mexendo nessa configuração aqui. em ponte, 20, 21, 21, 21, 21, um pouquinho, está na minha frente aqui. Beleza. Beleza. Vamos só alinhar aqui. 20 milas nautes para chegar até ele. Só alinhar para ficar bonito no filme, senhoras. Mais dois alvos. Vamos ver se não destrói eles. Vamos ver como é que fica a destruição. Vamos ver como é que fica a destruição. Opa, passou. Mais um pouquinho. Beleza, vamos ligar o nosso TGP Só o laser, o TGP alinha lá com o mal Beleza Ali ó, nosso alvo é essa construção ali ó Vamos dar um Uma travada aqui, beleza Olha lá, o alvo tá travadinho Travadinho Vamos ver se ela é igual a ponte que não é destruída né Meleca Vamos mexer nessa configuração aqui Vamos deixar a gente tá Observe que ali tem um prédio bem grande né senhoras, vamos ver o que acontece quando a bomba cai lá Vai descer A ideia é pra ver se Se essa atualização resolvia alguns bugs né senhoras Vai descer Obrigado Bom, a ponte não foi destruída né Então falei pessoal, posta aí pra ver o que que é Se o problema é comigo ou se é com esse programa né Aqui ó, 38 segundos pra chegar até o alvo Trinta e sete Trinta e seis Olha lá, tá bem travadinho ó Vai cair em cima Vamos dar uma iada nelas Uma bomba Duas bombas A ponte não destruiu Vamos ver isso aqui Vamos voltar lá Tô com problema ali Vamos ver se ele destrói Opa Pegou, pegou É, mas lá o que aconteceu ó Problema de gráfico ó Tanto é destruir que não sobrou nada do prédio Ei meu Deus do céu A coisa aqui tá feia O prédio foi destruído Mas não sobrou nada Olha lá É meu filho Tem uma muita coisa ainda Olha lá as duas bombas Pera aí Deixa eu dar um zoom aqui Destruiu o prédio Mas não sobrou nada Ou seja A situação como é que tá aqui A ponte não é destruída O prédio é destruído Mas não sobra nada A coisa tá feia É isso aí pessoal Teatro do Báltico Versão 3.28.88 Precisa melhorar Muita coisa senhores É isso aí Valeu Foi Tchau Tchau A Tchau Obrigado.